Tropinha, tropinha, olha que começamos bem o vídeo aqui, ó, com essa moleca comendo uns churinhos E olha que sorvete bonitão, meu parceiro, de churros, sorvete, chantiloca e moranga Fala, o que é o seu aí? Se o pessoal conseguiu escutar com esse barulho de carro aqui na avenida, né? Nutella com poder bueno Nutella com bueno ainda, meu Eita, vai nem esperar chegar em casa e vai detonar já, meu Cê tá maluco A bicha tá passando é fome, tropinha, bora, bora, bora Ai, olha que belezura que tá isso daqui, meu Ai, meu, tá igualzinho da foto que tava lá, foi bem ali, ó E dá pra ver, não Tá derretendo É mesmo, porque o cone tá quente Olha Ai, tropinha, é muito bom, sim Ó, meu Você guarda uma mordida aí Muito Guadão pra você? É Vamos, vamos Por que que eu faria isso? Porque você é minha mulher Olha que lindo Tá filmando um negócio, ó Olha que lindo, gente Eu já tô comendo Eita, só tem mais um pedaço Dois pedaços Mais logo É Tem que empurrar aqui pra frente, né? Hum Com bueno, né? É Gente, eu amei Eu quero outro já Vira, vamos pegar outro Comendo Hum 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 É porque você não pode, já vê, eu acho que é uma sorvete Tomada Hum 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 Gente, é caro, mas é bom Qual o valor do seu? Dezoito reais Hum Hum Mas o meu vem Nutella Vem Kinder Bueno E o churros, que é desse tamanho todo Você já acabou? Hum Hum Vou lamber aqui o pote Abre aí Meu Sou o quê? Gravadora, filmadora, cameraman E mulher do dia E mulher do dia Cadê sua colher? Pra essa aí Esse negócio aqui, ó Esse conezinho não dá muito ruim Parece que tá meio murcho Isso? O cone aqui, ó Hum Isso daqui, gente Esse cone aqui, ó E é cone o nome? Tubi? É, tubi Pera aí, gente Que eu tô raspando a Nutella Porque foi caro, né? Tem que comer tudo Pobre é outra coisa, né, gente? Vou experimentar Esse Esse é o azul Hum Bem doce Se experimentar o rosa Bem babado Quer dar uma mordida no meu Minha coisa? Marshmallow? É Não, eu não gosto muito Não, não Marshmallow é, sei lá Muito gasoso É o quê? Vou jogar fora aqui, gente Ah, uma pobrinha dessa Coitada Tô alimentando uma pobrinha dessa É Uma pobrinha dessa É É Nossa, agora derretendo tudo Que ele passou Uma pobrinha dessa Hum É desse negócio aqui, ó Gourmet Caríssimo Mas só porque tem gourmet no nome, né? Pode ser caro, né? Nossa, daí é boa porteira, hein? Isso que é porteira de verdade, sou Nossa, daí é que eu fiquei bem cheinha, hein? É, é? Sério? Eita, tinha que passar um pé cheio Por 50 real? Tem que ter mesmo Isso aí, ó Faz papai de homem, vai Se liga Vai, que eu não vou abrir muito, não Eu já passo aqui já Ih, tá tocando música Vou pausar aqui O negócio todo se derretendo Agora vem a parte da Nutella Deixa eu ver O ninho, e o ninho? Tá lá embaixo Ah, não sei a gente O sorvete primeiro Não, eu quero Quero Claro que eu quero Tem só coisa de morango aqui também Só um tiquinho Só pra você não Passar mal Pra você não estar no ente Não, eu não passo não Não gostei desse negocinho Cê é o azul aí Não? Eu queria pedir que nem da foto, entendeu? Porque foi um beijoso Hum Morde o cone pra gente ver Calma aí Pera aí Gente, a câmera tá muito suja É porque eu passei na bunda Melhorou muito não Calma, calma, calma Tá, a gente não herdei Tá Tá murcho? Como que tá? Focante e macio Deixa eu ver Não, eu fico perto Mesmo que eu goste de ficar perto Obrigado Deixa eu ver se é bom mesmo Nossa, quentinho ainda, hein? Tá, né? Meu Deus do céu Bem nos melões Meu Deus do céu Se não fosse ela Não derrubaria Acho que como é ela, né? Eu vou pausar aqui Não, você nem Toda vez você tira da gravação, né? Eu pausei, gente Pra poder não ter que editar pra vocês, meu Porque eu fico com preguiça E ela foi lá e despausou, meu Agora eu vou ter que juntar dois vídeos Perto da qualidade, meu Pera aí já volto Gente, olha Ó, gente Olha Meu copo pensou mil vezes mais esse daqui É, né? Esse daqui demora a acabar Esse daqui foi 22 Vou ter que ir lá comprar outro Como é? Moça, me dá um ticone aí, por favor Só que pedi de outro sorvete Nossa, eu quero mais, eu Tá muito gostoso o seu Mais uma mordida? Não, não Pode morder mais aí Aqui, ó O leite em pó Nossa, come Deve estar ruim com o leite em pó Assim Achei que era creme Tá bom? Não posso de despor Ó, gente Aqui, ó Traz, ó Dá pra ver Nossa Pera aí Olha isso, gente Tá pesado Tá, pia Parece uma Uma Tapioca Tá pesado, gente Juro Tá pesado Morde o leite em pó E tá Cê é louco Não, é uma de pequeno Desafasta Olha como ficou minha blusa, gente Toda molhada que eu tive que limpar Acabou É só massa Hum, vai me dar Eu gosto de massa Olha, é bem humilde, gente Ó Tem que ser, né Uma pobreza É o que, garoto? Uma pobreza Senhora Senhora Uma pobreza Dessas aí Ajudem os pobres, tá, gente? É, ajudem Gente, eu amei Ó, gente O que eu tenho aqui na minha chaldeira O meu ovo de Páscoa Que hoje, pra quem não sabe É de Olha isso, gente A mãe do meu ovo 500, tá? Aqui, ó Hoje é dia 8 Sábado Amanhã É domingo Dia 9 Dia de Páscoa Olha o meu ovo Peraí E a cabeça dele Bem feito, seu trouxa Bem feito Pode morrer? Não Tá, tá bestalhado, é? Nossa, quase perdi o dente, meu Olha isso, gente Tá olhando a minha cabeça, quase Pega o meu Muito obrigada E é rosa ainda, meu Olha isso, gente Olha a minha mão O ovo Também não é só Da minha cabeça, que é pequena Minha mão O ovo, ó Ó, cabelo na mão todinho Bota aqui, né? Cabeça lá Olha Essa É que a jaca dela é muito grande, né? Olha a cabeça de jaca Do ouvido Cabeça de jaca desse É isso, gente Era só pra mostrar o nosso Churros Diferente Gente, meu Acabou muito rápido Essa é muito boa Mas acabou muito rápido Eu preciso Não, você não precisa não Não, tem aqui, ó Mostra ali, ó Fala essa marca de sorvete que você amou, hein? Mano, toda vez que puxa o negócio, essa forminha vai uma hora voa Virata Variata É Gostei muito desse sorvete, gente Ó, pro pessoal ver aí É daqui Daqui como não, hein? É Perfeito Perfeito, é É isso, gente E é um litro e oitocentos, gente Pouquíssimo É muito nos outros Pra meter Olha isso, gente Cheira Tipo, é morango e chocolate Eu amei Vou comprar Fechou bem pra não cagar com a geladeira É isso, gente Até o próximo vídeo Tem que ter visto ali esquisito Mas eu não vou comer, não Vai Até o próximo vídeo Aqui, ó, gente Do dele, ó Que tirou Que ele já comeu Mentira Hoje é oito E ele já comeu, gente É mentira Tchau, gente Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu Falou E